O vice-presidente da República, Burnito de Souza, destacou os sinais positivos da liderança do chefe de Estado angolano, João Lourenço. Nesta sexta-feira, o vice-presidente enumerou o combate à corrupção, bajulação, impunidade e ao nepotismo como sinais positivos da nova forma de governar. Ação decisiva do Executivo por si liderada contra a corrupção e outras práticas incorretas e até delituosas que se estavam a instalar e a ser aceitos como normais e imunes a possíveis reparações ou sanções. Com a assunção do poder, João Lourenço iniciou uma série de reformas como a aprovação da lei sobre a concorrência, a nova lei sobre investimento privado, a reestruturação dos setores dos diamantes, petróleos, entre outras. Confirma-se, por outro lado, uma opinião geral positiva da imprensa internacional e nacional e dos cidadãos sobre a nova governação de Angola sob sua liderança. Fruto do seu estilo de governação, João Lourenço, que assumiu o poder há 15 meses, foi distinguido esta semana pelo jornal espanhol El País como uma das despersonalidades africanas de 2018. Recentemente, o presidente foi eleito figura internacional do ano pelos telespectadores da cadeia televisiva portuguesa SIC e pelos leitores do jornal Expresso. Legenda Adriana Zanotto